Esporte, segundo o dicionário, significa cada uma das atividades físicas desenvolvidas por uma pessoa ou um grupo, com regularidade ou não, com fim de recriação ou competição. Mas será que realmente conhecemos todas as modalidades esportivas? É isso que vamos saber hoje sobre o RAPKIDO. Está começando mais esporte, mas antes, claro, siga as nossas redes sociais, está aqui embaixo para você. Vem com a gente! O RAPKIDO é uma arte marcial sul-coreana especializada em defesa pessoal. Sua base também é muito usada nos exércitos pelo mundo todo. O RAPKIDO significa o caminho da união da força e do espírito. O RAPKIDO surgiu da junção de vários estilos de lutas coreanas antigas, recebendo também muitas influências chinesas, como as lutas Pakua, Xina, Daishin, Maizong, Shuaijiao e Shikung, e as japonesas Aikido e Daito Ryu. Daí explica-se suas variedades de técnicas e movimentos complexos. O nome RAPKIDO surgiu na década de 50. Ele incorpora técnicas poderosas com os pés, arremessos e técnicas precisas e afiadas das mãos. O praticante avançado em RAPKIDO se torna um expert no manuseio de armas de diversos tipos, como bastões, espadas, bengalas, facas e leques. Essa arte marcial também ensina seus praticantes a autodefesa, com praticamente qualquer objeto, por ser uma arte capaz de se adaptar a qualquer adversário. Bom, agora a gente vai falar com quem realmente entende do RAPKIDO, professor Cabral. Professor, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Em outras artes marciais, tem sensei, professor, o RAPKIDO, qual que é? É do RAPKIDO, como é usado, sensei, porque geralmente a arte marcial é japonesa, professor aqui. Então, o RAPKIDO, por ser coreano, ele é Kyo Sanin. Kyo? Kyo Sanin, com K. Kyo Sanin. Kyo Sanin, isso. É o Kyo Sanin, que geralmente é professor. Aí vem o Sabonin, que é o mestre. Você tem o Gramestra, que é o Quajardim. E os auxiliares, que são os auxiliares e os professores, que são os instrutores, seriam os Joaquinins. São alunos que já estão chegando perto da graduação, que podem auxiliar ou até dar aula, dependendo da situação. Aí eu queria... Eu não vou falar Kyo Sanin. Kyo Sanin, pode chamar professor. Kyo Sanin, eu vou falar de professor. Professor Cabral, que é mais fácil do que o Kyo Sanin. Até Cabral mesmo, a gente tem uma intimidade grande, que é antigamente já. Professor, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual é a filosofia do RAPKIDO. Sim. Vamos primeiro voltar um pouquinho antes na parte da história do RAPKIDO. Ele é uma arte marcial coreana em que eles conheciam muito o Taekwondo. E ele precisava de uma coisa para o exército. Aí o que o mestre, lá atrás, ele correu atrás do Park Sun Jai... Oh, Park Sun Jai é do RAPKIDO, perdão. Do Jeduro-Kan, para conseguir algumas coisas de live. Ele se fez amizade com o mestre de Aikido, que eu não vou lembrar o nome agora. Tanto é que RAPKIDO e Aikido são as mesmas palavras, só que com Kyo Sanin diferentes. Aikido é do japonês e o RAPKIDO é do coreano. E aí você tem essa filosofia iniciada lá atrás, com torções, com defesa pessoal. Beleza. Aí pegou a defesa pessoal do Aikido e as projeções do Judo e juntou mais com as pernas do Taekwondo. Então, beleza. Eles já tinham alguma coisa para poder colocar no exército, para poder fazer essa defesa. E aí eles vêm trazendo já há um tempo. Em 1974, trouxe para o Brasil, que a gente costuma brincar do coreano paraguaio, porque ele entrou para o Brasil pelo Paraguai. Pelo Paraguai. E começou a dar arte marcial para o exército brasileiro. Com isso, ele conheceu o Jiu-Jitsu brasileiro. E hoje nós, do RAPKIDO, brasileiro, somos referência lá fora. Até na Coreia. Porque ninguém tem o chão que a gente tem. Então, a gente tem o chão do Jiu-Jitsu. A gente tem a ginga da capoeira. Que fora daqui é um pouco mais duro. E no Brasil, você tem uma coisa mais suave. E todas as outras coisas. Então, a gente tem um pouco do Karate. A gente tem um pouco do Taekwondo, Judo. Para poder... Porque ela foi realmente destinada ao exército. Então, a nossa filosofia é a mesma filosofia da água. Não seja rocha. Seja água. Porque a água quebra a rocha. Se a rocha for tentar impedir a água, a água passa pelo lado. Então, nós não trabalhamos com a força, sim. Com a sua força contra você mesmo. Então, o RAPKIDO é uma mistura de várias outras artes. E chegou um conceito. Mas ela é uma água. Ela consegue destruir uma rocha ou se esquivar dela. Sim. Então, o princípio... Que é o princípio, inclusive, do Aikido. Que é o princípio... De usar a sua força contra você mesmo. Aí você olha as caras e fala... Poxa, mas não dá. Isso é mentira. Não. Inclusive, depois... Podemos até fazer uma dinâmica com você. De eu te provar que você tem essa força. Apesar de você ter a força... Por exemplo, você segurar alguém... Você vai ver que essa pessoa vai conseguir tirar o braço, por exemplo, de você. Aí você fala... Ah, mas treinou muito tempo. Não. Eu tenho gente que iniciou na semana passada aqui. Que se você fizer isso daí... Que fez exame de faixa, né? Vai conseguir pegar. Por quê? São técnicas que a gente passa para a pessoa... De que... Te mostrar... Que, por exemplo... Vamos dar um exemplo só de... Eu estar te segurando aqui. Eu estar te puxando. A maioria das pessoas ia tentar puxar o braço para trás. Você ia fazer assim. Só que aqui... Está vendo que você tem as duas travas aqui? Você ia estar travado. Abre a mão. Começa a abrir meus pulsos. Aí você vira a mão. Gira a mão. Olha o quanto de mão você já liberou. Parece que você tirou o braço já. Se você puxar para lá, você tira o braço. Ou seja... Não... Tecnicamente... Ou melhor ainda, vamos dizer assim. Pode segurar. Segura ela. Então, ou seja... Geralmente, a gente teria que fazer isso aqui. Sim. E eu não ia conseguir soltar. Ou ia tentar jogar para o outro lado. Tá. Para tirar. Bom, agora... Eu te ensinei a técnica aqui. Só que você vir aqui e fizer isso aqui. Pegar você por aqui. Já era aquela técnica que não ia funcionar. Porque o meu dedão está aqui. E tem quatro dedos para o lado de lá. Você ia continuar girando. Até? Continuar girando até chegar... Não, até chegar no ponto que você está aqui. Chegou aqui, olha. Usa sempre isso aqui como uma referência. A sua antena. Chegou no ponto que você abriu aqui, você puxa. E não existe quem segura isso aqui. Então, eu estou aqui e eu girei. Girou. Isso aqui me deu... Isso. Como se fosse um cadeado e a chave. Ela me deu... Uma vez você abriu a mão, você já começa a abrir meus dedos. Aí você fala, ah, mas eu tenho o braço forte e tal. Beleza. E agora? É, agora acho que deu ruim, né? Não. Abre a mão. Qual é o ponto mais fraco daqui? Você tem que ser... Não. Eu tenho dez dedos para baixo. Eu tenho oito dedos para baixo. Exatamente. São dois aqui. Entendeu? E eu fiz força, tá? Fiz força. Está doendo, viu? Eu estou meio, eu estou meio, né? Para você entender que a gente não usa a força para poder se livrar. E aquela história, se você tivesse me segurado muito mais forte, aquela história, você puxa o corpo. Que aí o corpo vai te dar aquela mobilidade a mais, que é a alavanca. Então, você sempre vai trabalhar com alavanca. Você não tinha aquele princípio de Arquimedes, que me deu a alavanca e um ponto de referência que eu não verei o mundo? É mais ou menos isso. Entendi. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre quantos anos pode-se começar a praticar? Eu tinha gente aqui de três, quatro anos de idade. Três, quatro anos. É, que aí seria mais a parte didática, né? Mais a parte de brincadeiras e tal. Eu não tenho mais as turmas separadas, mas dá para iniciar com a sua turma. Eu recomendo iniciar a partir dos oito, porque quando eles começam a ter mais mobilidade, seis, oito anos, consegue ter mais mobilidade, né? De coordenação motora, então consegue se introsar um pouquinho mais, mas o ideal, o ideal mesmo ali, dez, onze anos, começa a ter entendimento. Legal. E aí, eu tenho, eu tenho um limite, um limite, e ir para cima. Tem idade? Eu tenho um senhor aqui de setenta e oito, o Paulo está com cinquenta e aí, quanto, Paulo? Cinquenta. Cinquenta. Eu tenho cinquenta e dois, tem a Lobo, que eu não quero dizer que acho que ela deve ter uns trinta anos, né, Lobo? Então, assim, eu tenho... Então, não tem limite. Não tem limite. Eu tenho o meu mais, mais, mais antigo, mais, vamos dizer, mais velho aqui, é o senhor de sessenta e oito. Mais experiente. Mais experiente. E para você dar pau a muita gente aqui, tá? Que legal. Mulher, meninas, também, tem diferença do treino de uma para a outra ou não? Não. Para os meninos é diferente do que para as meninas? Não, as meninas que batem mais que os meninos se bobear. Casca grossa. Casca grossa. E se eu reparar, eu estou com mais mulheres do que homens, porque as mulheres de catorze a dezoito, elas tendem a serem mais responsáveis. Os meninos de catorze a dezoito eu perco para celular, perco para o próprio futebol, perco para, infelizmente, para as drogas, ou para as namoradas. Então, assim, os que eu consigo manter, geralmente são os que já se graduaram, né? E as meninas, elas têm essa parte toda de defesa. A gente não dá mole para elas. Claro, tudo de acordo com coisa. Tipo assim, por exemplo aqui, mulher treina com mulher. Eu tenho graduadas para isso, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa treinando, vamos dizer assim, um menino, fazendo com a menina, porque acaba sendo mais forte, acaba sendo uma coisa. E assim, se a pessoa não se conhece, acaba sendo meio constrangedor. Por isso eu tenho graduados, meninas, mulheres, que auxiliam. E elas se batem. Você acha que é uma coisa... E eu tenho gente que entrou aqui, mulher, que começou exatamente porque entrou numa sexta-feira, que toda sexta-feira a gente faz calejamento. Que é para poder fortalecer os músculos. Então é, bate canela, bate perna, posso ter depois que fazer para você dar uma olhadinha. E elas adoram. Ou seja, vai para casa com a perna roxa, com os braços roxos. E está gostando. E está gostando, eu adoro, diz que é a aula mais divertida, é a aula do calejamento. Que legal. Vocês gostam de sofrer mesmo. E aí os campeonatos, eu queria falar um pouco sobre o campeonato. As regras. Quais são as regras e as pontuações na hora de uma luta valendo mesmo, o campeonato? Diferente do campeonato do outro ou sempre a mesma coisa? Um campeonato, você pode chegar e ganhar até sete medalhas diferentes. Porque o campeonato de Rapido, ele tem defesa pessoal, que seria as torções, aí tem a defesa pessoal com e sem armas. Posso fazer defesa de mão livre ou defesa com alguma arma. Canetas, armamento, você faz demonstração de armamentos. Você tem quebramento, que aí a pessoa segura ou segura a madeira e você vai chutando e quebrando. Ou telha e tal, quebramento. Você tem salto em distância e salto em altura. Os nossos saltos, você vem correndo e pula a distância. E você tem a luta. Dependendo do campeonato, tem luta em pé e luta no chão. Mas é luta no chão, vira muito jiu-jitsu, então a gente acabou abolindo essa modalidade. Então deixa só a luta em pé. Então você pode ser até com sete medalhas no campeonato. Então, assim, pra gente entender e fechar essa parte da nossa conversa, pra ir ali pra outra parte de alguns pontos de treinamento de prática. O rapidor é uma mistura de tudo, mas ele não para de crescer. De crescer, exatamente. Porque sempre tem alguma coisa pra encaixar, pra aumentar e pra acrescentar no rapidor. É exatamente isso. Porque eu chego em você e põe sua mão no ombro. Minha mão no seu ombro. Eu faço isso com ele, se você quiser, posso até fazer. Fala, se vira. É o famoso toque bevoi que a gente fala. Sim. Segurei você. Se vira. Você tem que disfarçar. Você tem que tirar. Ou, às vezes, quando é mais graduado, eu chego por trás, já agarro na perna. Você não pode pensar. Eu quero que você se desvencile. Então, você acaba trazendo coisas de outras artes. Poxa, mas essa mão de vaca dá uma coisa da... É bom. Ah, isso aqui do Krav Maga é legal. Você acaba colocando. Não na tradição. Porque, por exemplo, de faixa, você tem 15 torções que são obrigatórias. É como o ginásio cartístico, por exemplo. Que você tem as obrigatórias e depois tem as firulas dançando. E uma coisa que eu gosto de dizer sempre. O pessoal fala, poxa, então a sua arte marcial é a melhor arte marcial do mundo. Porque tem tudo. Eu costumo dizer que a melhor arte marcial é a arte marcial que você faz. Não adianta você ter o sandá, você ter o Krav Maga, você ter o Aikido, o Karate, o Judo, o Jiu-Jitsu serem os melhores do mundo. Se você não faz. Então, a arte marcial que você pratica é a melhor arte marcial. Porque você está praticando. Você sabe fazer. Para a gente fechar, na minha parte literalmente, tá? Eu faço essa pergunta para quase todas as modalidades que eu vou. E ela virou clichê, mas é a realidade. O Rápido salva vidas? Sim. Inclusive, vou até te contar um caso simples assim, mas antes de contar esse caso, eu quero que vocês entendam o seguinte. Não existe homem de aço. Não é porque você é faixa preta que você vai se... Mas se depender da sua vida, você vai saber se defender. Você vai poder se salvar. Quedas. A gente teve casos de quedas, de gente cair de moto com as nossas quedas, não se machucar. Porque a gente se projeta. Aqui, então, a gente treina tudo. Tudo que a gente treina no tatama, a gente treina para fazer no chão. Ah, tem defesa contra a arma? Se a arma estiver desligada, enfiada na tua cintura e você estiver longe dele, aí tem defesa. Porque não existe defesa de algo que vai de longe. Porém, existem algumas técnicas de você tentar se defender, tentar desvencilhar, se for caso de morte. Se você vai morrer, você tem algumas técnicas ali. Mas a gente nem treina esse tipo de coisa porque não é nosso intuito por enquanto. Você treina isso a partir da preta, lá para cima, com os mestres. E 90% das chances dão errado. Isso seja aqui. Então, esse é o Rápido. Esse é o Rápido. Rápido. Bom, então a gente falou, 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 falou. Agora a gente vai para o próximo bloco. O professor Cabral, junto com todo o pessoal aqui, vai mostrar técnicas, torção, chutes. Eu quero que você faça alguns. É, ele quer que eu faça algumas torções. Eu estou com as costas mais uma vez baleadas, mas vou tentar fazer para as torçõezinhas que dê para eu aguentar. Certo? Então aguenta aí que a gente já volta para o segundo bloco do Mais Esporte. Até mais! Vamos ao momento curiosidade mais esporte. Nas técnicas de Rápido, costuma-se recomendar as mãos abertas para maximizar a força. Muitos mestres coreanos costumam dizer mão aberta como uma flor glória da manhã. Tal associação deve-se ao fato que a flor glória da manhã, a hipomeia, ao abrir, logo nas primeiras horas da manhã, mostra-se com as cinco pétalas bem estendidas, tal qual deve ser os dedos da mão ao aplicar o calnoquim. Estamos de volta para o segundo bloco aqui do Mais Esporte. O professor Cabral vai passar umas informações agora sobre o treino. Primeiro, da onde ele começa. Que é na organização, conforme a graduação de cada um. Isso, a tradição é essa. A gente mantém com o Mais Graduado a minha esquerda, dos alunos, fazendo uma fila. Geralmente de três, vai depender do tamanho do tatame, mas geralmente são três. E aí vai do Mais Graduado para o Menos Graduado. Porém, os diokinins, que em colianos, seria uma espécie de instrutor, né? São os alunos mais graduados que eu tenho, ficam à minha direita. Os graduados pretos, abaixo do meu dan, que eu sou o segundo dan, abaixo do meu dan, ficam à minha esquerda e vai ter uma coisa. Que não é o meu caso. O convidado, somente o convidado também fica no lado esquerdo. Isso, e os convidados, né? Que ficam à minha esquerda. Eu achei que você era o preto, pô. Não, não, não sou, não. Eu estou com uma ticada agora. E aí, a partir do momento, é sempre assim. Sempre assim. Fica o Mais Graduado. Por menos graduado. Por menos graduado. Isso. E assim, quem está abaixo de você, que são os seus instrutores, te ajudam, te auxiliam. Isso. Sempre do lado direito. Seja aqui, seja na Federação São Paulo. Seja na Coreia. Seja na Coreia. É toda... Tem essa... O do rápido tradicional tem essa... Essa... Doutrina, vamos dizer assim, né? Para poder falar um pouco sobre a graduação, então a gente tem primeiro... O preta, né? Que vai do primeiro ao quarto dan. O quarto dan se torna Sabonin, que é mestre, né? Do sexto dan é Quadjardin, que aí é Grand Mestre. Tá? Nosso mestre é nono dan. E a gente tem o mestre, que é o coreano, que foi inclusive o professor do Anderson Silva, que ele é o décimo primeiro dan. Tá? Ele é décimo dan de Taekwondo, né? Que é o mestre Kang. Depois tem o nosso, que é o mestre Sereno, que na verdade é o Reinaldo. E aqui em Caraguá, temos outros professores, outras doutrinas, mas do tradicional, né? A gente tem, por enquanto, eu como mais graduado. A gente tem o Elan, que faz a noite. A gente tem a Alessandra, a gente tem os outros professores também. E aí você vem para a faixa vermelha-ponta-preta, que a gente tem o Felipe, que não pôde vir hoje, que ele está trabalhando na coisa. Abaixo dele seria o vermelho, que é o Hiro. Abaixo da vermelha seria a azul-ponta-vermelha, que só nesse caso, só para menores de idade, abaixo de 16, que aí eu preciso estender um pouco mais as faixas para não chegar muito rápido na preta. Depois vem a azul, a verde-ponta-azul. Depois vem a verde, que eu não tenho nenhuma aqui. Depois vem a amarela-ponta-verde. Depois vem a amarela-ponta-branca e a branca. Isso eu estou falando da maior para a menor. Para a menor. E aí você falou sobre cumprimentar. Isso. Cumprimentar. Como que faz isso? E aí a gente tem o início que a gente fala o Chariô, que seria como se fosse o sentido. Então eu venho e falo, Chariô! Independente do que esteja fazendo, eles vão parar. Eles estão correndo e se eu gritar Chariô, todos param. Isso é uma coisa que te treina muito, até por conta das lutas, porque você precisa treinar eles ouvirem. Então o Chariô bateu. Kine seria cumprimentem. Kine! E aí vem uma particularidade nossa do coreano. Nós não cumprimentamos olhando no olho. Então se eu for cumprimentar você aqui, se eu fizer isso aqui, eu estou te desafiando. Então ou seja, pode ser que inicie... Não olha para mim não. Agora é que vai iniciar a luta. Então nesse caso cumprimenta abaixando a cabeça. Por mais que você esteja olhando para mim, eu estou te cumprimentando com a cabeça baixa. Por quê? Isso é uma forma de respeito. Porque se você parar e olhar para o chão, você vai perceber que você não está dando a... Você está confiando na pessoa. O cara pode vir dar um tapa na tua cabeça. Você está confiando na pessoa. Então isso é uma forma de respeito, né? É uma forma de... E é por isso que a gente se cumprimenta assim. Vai iniciar a luta? Base de luta, Kirogi, Chijá! A gente vai estar olhando olho no olho. Entendeu? Entendi. Chariô? Tá. E aí? Tá. Aí tem a forma de Chariô, que é o sentido, certo? Tá. Nesse caso está sentido. Nós vamos fazer a base de luta, Haram. A base de luta, Haram, é quando a gente vai começar a fazer os socos. Tá? É o treino de soco. Então eu venho e falo. Base de luta, Haram, Chijá. Toda vez que você ouvir o Chijá, é para iniciar. Então eu falo, 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 falo. Eu falo Chijá, eles vão fazer. Um exemplo que você vai fazer é o seguinte. Você está com os dois pés juntos, certo? Você vai abrir. Aí você traz para o meio. Abre de novo. Traz para o meio. Nesse momento, os seus pés estão alinhados com o seu ombro. E aí você senta no cavalo. Dá uma abaixada de joelho. Por quê? A partir desse... Baixa nos joelhos. Você está sentado. A partir desse momento, você tem mobilidade. Se eu te jogar para qualquer lado, você tem isso aqui. Se você estiver parado reto, é como se estivesse empurrando a árvore. Entendeu? Você tem menos espaço para você trabalhar. Então aqui você tem todo o trabalho para poder fazer. Então... Base de luta, Haram, Chijá. Caralho! E aí, nesse ponto, eles treinam a parte de soco. Tá? A parte de soco... E aí, se o mestre vir aqui e falar isso daí, a gente vai em qualquer lugar, a gente sempre faz isso daí. Então a gente vai com o soco. Haram! E aí! Du! E aí vem Dubon duas vezes. Rapki! Haram! Rapki! Du! Rapki! Semon, três vezes. Rapki-do! Haram! Rapki-do! Du! Rapki-do! Sei! Rapki-do! Serio! Entendeu? Entendi. Então a gente tem essa parte de socos. E aí, agora a gente tem a base, que é a base Kirugi. Porque a base Kirugi é a base de luta. Então se você ficar de frente para mim, base de luta, geralmente do Karatê e tal, eu tenho tudo isso aqui para acertar. E o que eu faço o ponto? Nesse ponto daqui e sua cabeça. É onde eu faço o ponto. Posso chutar a perna, posso chutar tudo, não vai acertar nada. Uma vez que você faz a posição que eu te falei, olha o que diminuiu para mim. E você tem toda a parte de proteção do braço. Então você vai estar todo trabalhando aqui. Vem o chute, eu vou defender aqui. Eu vou defender aqui. Então se eu ficar de frente, eu tenho muitas possibilidades. Amplia mais o... Se eu diminuir, eu diminui a possibilidade. Aí defende. Entendeu? Então você tem toda essa parte. Base de luta, Kirugi. Tijá! Tijá! Entendeu? Com isso, eu tenho a parte de treinamento inicial, que é para aquecer o pé e tornozelo. Porque eles usam muito a perna. Bom, então agora a gente fez toda a parte com mãos. É uma postura aí? Isso é uma postura. Uma postura. É a postura inicial que a gente sempre faz. Postura inicial. Porque... Você vai já para a qual? Gustavo, vem cá, por favor. Aqui, por favor. Aqui. Porque aqui... Esse aqui é o... Esse é o Gustavo. Gustavo. Isso. A pessoa é o Gustavo. Lutador. Vamos lá. Vem. O que acontece? Se o bicho chutar, defende, chutar barriga. Eu quase me meti aqui no meio, que ia dar um pra mim. Entendeu? A senhora me avisou aqui. A senhora tem que avisar. Mas você vai fazer isso. Não, não, não. Não, não, não. Entendeu? Aí eu vou, sei lá, fazer qualquer outro tipo de chute e ele não vai saber qual que eu vou chutar agora. Ele vai defender. Ele está sempre preparado. Essa é a melhor forma de você estar preparado no Rapid Door. Mas tem duas funções isso. Valeu, obrigado. Só não entra na frente dele. Você tem duas funções isso. Primeiro, que é o que mais arrebenta a gente? O joelho. O que eu quero? Que você chute sem estourar o seu joelho. Então, para o Rapid Door, o que você tem importante? Lembra que você parou? Você parou nessa posição e essa daqui. Toda vez que eu for chutar, eu vou virar a perna e vou chutar. Vou subir o joelho reto. Então, para todos os chutes, independente de qual chute for, eu vou fazer esse movimento. Eu tiro a perna. Ou seja, eu joguei meu joelho para fora. E eu levanto aqui. A partir daqui, eu vou decidir o que eu vou fazer. Então, nesse caso... Hiro, por favor. Hiro, bandal. Volta. Aptiagui. Chichiagui. Você deu giratório. Mandolho. Pode ir. E o embaixo? Mandolho o chão. Vamos lá. Vamos lá. O chute. Chute. Perdão. Faz a base de luta. Então, você vai... Gira o pé para fora. Cuidado com suas costas, pelo amor de Deus. Está doendo. Então, girou. Você vai puxar. Você vai puxar. E você vai... O primeiro chute que seria o bandal, é como se você fosse dar lateralmente. Vai voltar. Então, abriu. Sempre na base. Dá lateral e volta. Essa, inclusive... Hiro, faz favor. Pega ele. Consegue pegar o Hiro? Pega. Você vai girar. Hiro, defende lateral. Vou chutar lateral, ok? É... Coxa. Eu volto. Uma coisa que o pessoal gosta de entrar nesse bandal é... Você abriu e dá a coxa. Qual é o primeiro erro? A pessoa vir e fazer como eu fiz agora aqui, ó. Pum. O pé. O pé não vai fazer de nada. Você tem que vir e entrar... Canela. E aí vem um ponto que você conhece bem. Hiro, poxa. Que é o futebol. Paulistinha. No... Dói, hein? Na luta. Dói, que é uma beleza. Na luta, não... Não dá ponto. Isso. Perna. Você falou que não dá ponto perna. Exatamente. Só que nada impede. Deu te dar um chute certeiro que dê uma Paulistinha. O que você vai fazer quando fizer a Paulistinha? Vai, eu vou ficar. Vai, baixou. Esse é o ponto que eu preciso pra te acertar a cabeça. Olha, mas tudo tem uma tática. Entendeu? Então você chutou. Tudo tem um get-get, hein? É. Quer ver, Hiro? Faz. Vai, me chuta. Aqui, tô com ele aqui. Pum. Baixei aqui. O outro pé também. Vai, de novo. Tô aqui com ele. Pum. E aí, no caso, ele poderia só com o pé ou pode com a mão também? A mão, no rosto, não pode. Ah, tá. Porque seria muito fácil, né? Você tá trabalhando e acabaria virando uma luta mais de bom. A mão pode no peito e coisa. O ponto no rapido, nas lutas, cada campeonato tem suas particularidades. Mas na maioria delas é, eu entrei você, bum, você não esboçou coisa, não fez ponto. O irmão dele, né? O outro filho dela, numa luta que a gente teve em Jacareí, ele quebrou a costela. Ele tem a costela quebrada, fraturada até hoje. Ele não demonstrou, então não foi ponto. Ele não teve ponto exatamente por causa disso daí. Se você não demonstrar a dor, que o golpe entrou, não dá ponto. Entendeu? Ele não levanta. Então, o soco, geralmente, você não usa ou só usa pra afastar. Porque o que é evidente mesmo é o chute, que é o que entra rápido, que é o que... E assim, lateral do rosto, topo da cabeça e embaixo aqui. Frontal, não pode. A não ser que você pepasse, bateu, viu que não foi frontal, tá? Soco, só na região torácica. Torções, qualquer uma. Só não posso quebrar. E aí é 10 segundos de clinch, 20 segundos de chão. Então, eu tenho a parte do jiu-jitsu, só que seria aquela parte do jiu-jitsu muito rápida. Então, é uma luta, vamos dizer assim, com bastante coisa, que o branca talvez não consiga chegar. E conforme vai subindo a graduação, vai melhorando. Professor, agora a gente vai fazer o salto. Isso, as técnicas de salto. Técnicas de salto. Qual que é a importância na hora da luta, no salto? Então, não só na hora da luta. Porque, como eu falei pra você, ela é uma modalidade que faz parte da competição. Então, a gente tem salto em distância e salto em altura. As diferenças é que salto em distância, você pula pra mais longe e ao salto em altura, você pula pra mais alto. Então, você tem uma técnica. Ambas são quedas caindo no chão. Vai iniciar no rolamento, põe as duas mãos no chão, faz isso aqui, porque lá na frente você acaba não tendo problema de cair com o ombro, por exemplo. Aí você pula com a bíblia, fibra... Então, depois você só vai ter que treinar, ou correr e pular. Mas até lá, você vai pulando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Você tirou o medo da mão, o resto é... Então, vamos pro salto agora, mostrar como é que vai ser o salto agora. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Professor, eu queria que agora a gente fosse uma das torções, né? Sim. Então, eu queria que você demonstrasse duas. O senhor mesmo, ele queria fazer comigo, mas não dá pra fazer. Mas a gente vai fazer uma ainda, vai sim. Não, não, um dia. Não, você vai fazer comigo, vamos fazer esse simples agora. Tá. Por exemplo, eu tô te segurando aqui, certo? Nesse caso, você vai me segurar pra eu te mostrar. Tá, vou segurar. Então, beleza. O que eu tô te fazendo aqui? Eu vou trazer você pra fora, você vai abrir aqui pra fora. Esse daqui é da faixa branca, então é bem simples, tá? Vou impedir que você traga esse braço pra cá. Vire e acertar custado. Não, faz isso não. Não, tá aqui. Eu tô segurando você. Então, aqui, eu tô te segurando. Não tenho a chance de passar. Aí eu vou abrir. Começa a abrir aqui, ó. Pro lado de cá, empurrando, ó. Você já tinha, me afastou. Perdeu. Entendeu? Fiquei forte, desculpa. Não, tranquilo. Então, você veio aqui e já fez. Porque você tá distante, certo? Você veio aqui e já bateu. E se você tivesse mais perto, como é que você ia fazer? Ah, eu te dar abraçado, senão. Não pode abraçar, não. Nesse caso, você ia fazer a mesma coisa, só que você ia usar o cotovelo. Ia pegar e eu vim aqui. Isso. Conforme você vai ganhando a graduação, né? Esse movimento, você vai aumentando e vai alterando. Aí, de cima, você vai trazer aqui e vai bater aqui, ó. Você tem um ponto de pressão. Sabe o ponto de pressão que você dá aquela pássiguinha? Aqui. Você vai sentando o ponto de pressão. Então, conforme você vai levando. E aí, quando você chega na faixa preta, essa torção que você fez em mim, eu tenho que fazer uma contra-torsão. E aí, a gente vai fazendo. Então, pra você ter uma ideia, a branca, são 15 torções. A ponta amarela, são 16. E aí, vamos entrar, não. 35, até chegar na faixa preta, que você tem que fazer todas as torções de novo, que dá mais ou menos as 450 torções. É um dia inteiro de exame. Pera, 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 pera. 450 torções? 450 torções. Fora que, você ainda tem que saber... Fora? Ainda tem que mais coisa? É, você tem que saber todos os armamentos, todas as coisas, entendeu? É toda essa parte, tirando a parte didática ainda que você tem que saber. E aí, você vai pro segundo dan, você faz todas as torções que você fez, só que com contra-torsões. Ou seja, essa daqui que você levantou aqui, eu venho, defendo e faço a outra parte. E aí, vai subindo. Aí, você pensa, poxa, 450 torções? Mas aí que tá. O Branca fez ontem o exame de faixa. Aí, ele foi pra ponta amarela. E você entrou hoje na academia, não sou eu que vou te ensinar a Branca. É ele. Hum, entendi. O outro vai ensinando a ponta amarela. Por quê? Quando chegar na vermelha, que é o caso deles, ou na azul, eles já estão tão acostumados a fazer, que eles já vão estar lá. Então, às vezes, o mestre nem cobra as 450, ele fala, me faz 10 desses aqui, 10 desse aqui, 10 desse aqui lá. Inclusive, se você quiser, no meu exame de preta do menino que vai estar pra ir agora, eu queria até te convidar, se você puder ir. Porque é uma coisa que a gente faz, é uma tradição que eu tenho lá de fazer, que ele vai, a gente sobe o Morro Santo Antônio. E cada trecho do Morro Santo Antônio, ele faz, é como se ele estivesse realmente evoluindo, e ele for se desligando e mostrando pra coisa. E quando chega lá no topo do Morro Santo Antônio, ele faz, ele finaliza o exame de preta, e literalmente apanhando todo mundo. Então, ou seja, ele faz todas as torções, desde a base, até lá no Morro Santo Antônio, ou seja, subindo a pé, fazendo tudo, e ainda lá em cima tem que lutar com todo mundo, inclusive luta comigo. Caramba, que louco. É, e é claro que eu subi de carro, né, o professor, tem que descer, até eu ter que ser. É, então agora a gente fez a torção pública aqui, vamos fazer. Então a gente vai chamar o Gustavo do novo. Isso. Vem cá, Gu, que agora o professor e ele vão fazer, vem cá, Gu, que o Gu tem a faixa ponta azul, e cara, fez ele umas, umas, umas pirueta aí, o negócio. É, ele tem casca grossa. Então o professor agora, mas para ver que o professor agora é hora de, não? Não? Ele tem medo do professor, pessoal aqui. Faz aí, simula para a gente ver. Esquerda não tem o tamanho que eu tinha, né, imagina, eu estou em metade do tamanho que eu estou. Vai. Então, exemplo, um desses exemplos é essa torção básica, né, que a gente fez de simplesmente levantar. Isso aqui é a primeira torção que vocês vão aprender realmente, vem aqui e traz. E o que é contra a torção que eu quis dizer, é, por exemplo, se eu estivesse segurando, ele vai me dar a contra a torção, eu venho e bato, inverto. Bota aí, eu peço. Não, tranquilo. Porém, a gente tem algumas torções que são simples, mas a torção que a gente costuma ensinar muito, que é a torção que a gente trava, puxa aqui, ele não se mexe mais. Ele está travado aqui, ó. Fica aí. Está vendo? Não está vendo. Ele está travado. Mão de vaca, o dedo dele está travado. Se ele tentar, vem, tenta me dar um soco. Eu travo o braço dele aqui. Tá? Ah, professor, mas isso não dá, dá. Na pior das hipóteses ainda, eu venho, abro a mão, pego aqui no ponto de pressão dele, ok? Quando eu peguei no ponto de pressão dele, eu já levantei ele aqui, ó. Ele já dá, você viu que ele deu até o pulinho. E eu segurei aqui, ó. Segurei aqui, eu tenho a opção de ir bem para o lado de cá para você ver. Aqui, ó. Continuar travado aqui, certo? Eu levanto, travo no meu peito. E a mão de vaca está aqui. Então, se ele tentar qualquer coisa, eu quebro o pulso dele aqui. Eu não vou atrapalhar muito, porque o professor quer dar mata-leão no Gustavo, então vai. Travei. Qual foi a primeira coisa que você faz no mata-leão para desviar? Não deixa entrar o teu pescoço. Trava o queixo. Entendeu? Mas aí, por exemplo, eu sou um cadeirante. Ou sou uma pessoa que está sentada. Aí vem o rapaz, bobão, e trava uma coisa. Primeira coisa que eu faço é evitar de me estrangular. Aí eu estou aqui de boa, trava aqui, ele está tentando me estrangular ainda. Trava aqui, puxa, projeto e trava. Aqui ele está com o ombro travado, com o cotovelo travado. Se ele tentar qualquer coisa, eu puxo para cá e levo para lá, ele quebra o cotovelo dentro. Não é Gustavo, deu ruim aí não? Deu ruim. Só para finalizar, eu pedi a ajuda do Hiro. Então vocês viram agora que eu chamo o Hiro agora. Vem cá Gustavo, Gustavo, o teu vai ficar? Então o Hiro aqui também. Ó. Esse aqui é... Você viu o tamanho do pulo que ele deu aqui, né? Ele faz tanto esporte, tanto esporte, que aí ele se cansou de... Além de fazer esporte, foi aprender a tocar cavaquinho. Cavaquinho? Ah, isso é legal. Isso tudo com 6 anos de idade, tá? Isso é legal, isso é legal. Então qual vai ser agora entre os dois aqui? Uma faixa preta de pegada dupla, de duas pessoas, só para finalizar, só para você ter uma... Tá, e eu não vou atrapalhar de novo. Pera, você chega mais perto um pouquinho. Chega mais perto um pouquinho. Segurou? Seguro. Ou seja, duas pessoas pegando, estão me levando para coisas. Geralmente eu estou com uma algema. Eu venho e travo um, eu travo o outro. Eles estão travados na minha camisa, pode ver. É a camisa que está travando eles. Aí você dá um chute em um, uma de olhada no outro e finaliza. Então às vezes, camisa pode ser o importante. Levanta, e pega dois. Pera que ele acertei de verdade. Então é isso, gente. Esporte é dedicação, é luta, é batalha. Todo amor aqui que o professor Cabral coloca com toda essa molecada aqui. E gente, em todo quanto é idade, é porque é dedicação, é social, é inclusão. E que vocês em casa aí, a cada vez, tenham mais esporte na vida de vocês. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, valeu. Beijo! Beijo!